O sujeito era viciado em jogo de baralho, aí perdeu tudo que tinha, né? Aí foi até a igreja de São Francisco, chegou em frente à imagem do santo, se ajoelhou, aí começou a se lamentar. São Francisco, me arrumei, vem que seja 10 reais, o senhor lhe dou o dobro, me arrume aí, me ajude, pelo amor de Deus, 10 reais em acerva, que é bongalho. Aí tinha um saudado olhando, e sem que ele visse, ficou com pena dele, botou 10 reais no chão, né? Aí o sujeito viu, agradeceu muito a São Francisco, aí jogou e ganhou, ganhou, ganhou muito dinheiro, né? Aí o policial que botou o dinheiro no chão, encontrou ele depois de uma semana, aí fala. Não vai pagar o santo nome, hein? Aí ele vai até a igreja, né? Chega para a imagem de São Francisco, que tira 20 reais do bolso, aí fala. Aí tem os 20, rapaz, não precisa até chamar da polícia não, viu, amarelo?